sofre porque se não sabe viver não viva se quiser viver que viva sem fazer sofrer do semelhante vê se concorda acordar cedo é ser mais valente não fugir da luta é comovente pra ter o dinheiro pra gastar gastar com a felicidade com os passos e tudo que vem viver de bem viver de bem é viver bem viver de bem viver de bem é viver bem sorrir e fazer sorrir cantar e fazer cantar dançar e divertir mesmo sem ser carnaval passar esse passo da paz viver o que for capaz nos braços da felicidade pra não sofrer mais sorrir e fazer sorrir cantar e fazer cantar dançar e divertir mesmo sem ser carnaval passar esse laço da paz viver o que for capaz nos braços da felicidade pra não sofrer mais sorrir e fazer sorrir e fazer sorrir cantar e fazer cantar dançar e divertir mesmo sem ser carnaval passar esse laço da paz viver o que for capaz nos braços da felicidade pra não sofrer mais sofrer por quê passar esse laço da paz se a luta dá Pra não sofrer e ouvir Obrigado.